Canais de futebol em HD, com o Premiere pra vibrar com o seu time. Ah, e os assinantes Sling tem Globoplay grátis. Acesse o site sling.com.br, assine agora e ganhe 7 dias grátis. Bom dia, estamos chegando aqui no Sistema Insuperável de Comunicação, 11 horas e 6 minutos, no dia 8 de março de 2022, é o Dia Internacional das Mulheres. Obrigado, menina. Obrigado, obrigada, menina. Meus amores, meus amores. Ah, começa o programa mais alegre do rádio brasileiro nas Américas. O menino mais amado pelas mulheres de todos os Estados Unidos. É, bom dia, meninas. Onde é que cês tão, hein? Onde é que cês tão? Vem pra cá, vem ficar comigo. Vem ficar comigo. Vem, vem ficar, vem. Vem ficar com o Goiaba. Vem ficar, vem. Ele é um grande imitador. Também acho. Não, não sou grande coisa, minha velha. O seu trabalho é diversão. Eu falo, é muita diversão. É nóis, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis. Até o meio-dia eu fico aqui com você, hein? Eu adoro estar aqui, principalmente no Dia Internacional das Mulheres. Já começo mandando beijo pro Mulherão, a Luísa. Luísa sumiu, velho. Nos abandonou, né? Não fala mais com a gente, velho. Goiaba, junto eu vivo, Goiaba. Muito bem, ladies and gentlemen, chicos e chicos, newserinhas, brasileiros and brasileiras. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Hoje é terça-feira, dia 8 do mês de março do ano de 2022. Hoje dia, a Internacional das Mulheres. Parabéns a todas as mulheres que estão na audiência desse programa. Vocês são simplesmente, simplesmente, simplesmente maravilhosas, né? Parabéns a todas as... É porque eu odeio esse tablet que não responde às minhas necessidades com velocidade. Então eu acabo me perdendo no meu roteiro aqui. Mas eu vou... Eu vou arrumar um tablet melhor aqui pra... Porque isso aqui é Android, né, velho? Android não é legal. Android não é legal. Eu não gosto do Android, né? Hoje dia, a Internacional da Mulher, ou Dia da Mulher, é comemorado, né, anualmente em 8 de março e não é considerado um feriado nacional. Trata-se de uma celebração de conquistas sociais, políticas e econômicas das mulheres ao longo dos anos, sendo adotado pela Organização das Nações Unidas e, consequentemente, por diversos países, né? Então, hoje é dia de celebrar, hoje é o dia das mulheres celebrar essa data tão especial de conquistas, né? A mulher vem conquistando a cada dia mais o seu espaço e é isso que a gente quer, que a mulher seja respeitada, né? E hoje eu vou falar com as mulheres da minha vida. A mulher da minha vida se chama Rosilda Alves de Moura. Goiabinha, Goiabinha. A minha mãe, Frio Santos, é, eu amo a minha mãe, é ela que me deu vida, ela é a minha maior incentivadora, motivadora, é a mulher que eu amo tanto, né? É a mulher que eu amo tanto, mas aqui nos Estados Unidos eu conquistei algumas mulheres também, né? Olha, eu sou um homem, eu sou um homem muito feliz porque eu vivo arrodeado de mulheres maravilhosas, mulheres que me amam, mulheres que cuidam de mim, mulheres lindas, maravilhosas. Posso citar alguns nomes, né? Se eu me esquecer de alguma, por favor, não fiquem com ciúmes, tá? Mas eu posso citar aqui, por exemplo, algumas das mulheres que eu tenho nos Estados Unidos como as mulheres da minha vida. Regiane Queiroz. Muito bem! É uma das mulheres da minha vida que eu amo. A Lili é uma das mulheres da minha vida aqui nos Estados Unidos. Minha lindíssima Rosângelas, Rosângela Parsons, Rosângela O'Brien, é minha loira maravilhosa. Maravilhosa, Luciane Orsel. As mulheres assim, sabe aquelas mulheres que me amam, que me protegem, que querem o meu bem, que me enchem de carinho, que me enchem de amor? Porque não existe nada melhor nessa vida do que você ser amado. E ser amado pelas mulheres, né? Que são... São doces. São dóceis, Leandro. Dóceis, tá? Não fala errado. Dóceis. É bom demais, né? Tem a Soraia, minha queridíssima domadora de cachorro. Deixa eu ser seu cachorrinho, né? Minha queridíssima Soraia. Beijo pra você. Eu vivo arrodeado de mulheres maravilhosas. Olha, se eu me esqueci de algum, por favor, vocês me perdoem. E é claro, as mulheres que ouvem este programa todos os dias, e que me enchem de elogio todos os dias. Há 14 anos, eu só recebo carinho dessas mulheres maravilhosas. Eu sei que muito homem vai ficar com inveja agora. Goiabinha, goiabinha. Vocês sabem que vocês também moram no meu coração. Mas as mulheres têm um lugar especial aqui, ó. Ó, no meu coraçãozinho. Eu amo vocês, meninas lindas que me ouvem todos os dias. Os meninos têm lugar onde, Leandrinha? Aí no coração. Tá chato, velho. Vocês estão falando das meninas, tá? Daqui a pouco eu vou ligar pra minha mãe. Vou ligar pra ela e falar, mãe, hoje é dia internacional das mulheres. Eu vou fazer umas perguntas pra ela. Vou perguntar, mãe, a senhora é feminista? Eu não sei se a minha mãe sabe o que é feminismo. Vou ligar pra ela. Vocês acham que eu ligo pra ela? Pra gente bater papo? Falar, mãe, olha, eu tô ligando porque hoje é dia internacional das mulheres. E aí eu queria te parabenizar, que você é a mulher da minha vida. O que que a senhora... A senhora é feminista, mãe? O que que ela vai falar? O que que dona Osilda vai falar, Frio Santos? Leandrinha, vai ser demais. Eu acho que a audiência tem que... A audiência tem que apoiar essa ligação pra sua mãe. Aliás, tem uma pessoa também que eu não posso esquecer, que é uma das mulheres da minha vida. A mais recente mulher da minha vida. Minha querida, salve, salve, Larisa! A Larisa cuida da minha agenda. A Larisa cuida do financeiro dessa emissora. A Larisa me lembra de tudo. A Larisa briga comigo. A Larisa me direciona. A Larisa me ajuda demais. É meu braço direito. Meu braço direito nessa emissora. Me ajuda pra caramba. Então um beijo pra você, Larisa. Tudo de bom. Você também é uma das, viu gente? Uma das mulheres da minha vida. Então, Larisa, um beijo pra você, tá minha querida? O Goiaba tá no ar, my friend. Bom dia! Leandrinho já está no ar. Com ele não tem tristeza, só alegria. Leandrinho já está no ar. Moreno alto, bonito e sensual. Talvez eu seja a solução dos seus problemas. Alô! Carinhoso, bonito e social. Ainda neste programa. Ainda neste programa. Ele parece o Eli Corrê, né, Sabichão? A mesma coisa, né? Oi, gente! Eu tô fazendo isso. Ainda hoje nesse programa. Olha, a gente tem que voltar com o repórter Cabelo de Playmobil, que dá bastante audiência, né? Dá bastante audiência. Nós vamos voltar com ele, o Cabelo de Playmobil. Atenção! Se uma funcionária de uma padaria... Goiabinha, goiabinha! Se uma funcionária de uma padaria mandasse uma mensagem para o seu marido ou namorado dizendo o seguinte... O pão tá quentinho. Vem aqui hoje, meu amor. Atenção! Música romântica, Leandro. Música romântica. Atenção! Oi! O pão tá quentinho. Vem aqui hoje, meu amor. Se você pega o celular do seu namorado... Meu namorado prendeu, tá? Deu, ele pegou... O outro morre aqui com as minhas palhaçadas. Se uma funcionária de uma padaria mandasse uma mensagem para o seu marido ou namorado dizendo... O pão tá quentinho. Vem aqui hoje, meu amor. O que você faria? Como que você entenderia essa mensagem, sabe, chão? Olha, Leandro, eu acho que é o seguinte. As pessoas que trabalham em estabelecimentos comerciais, né? As pessoas que atendem, elas geralmente são muito carinhosas. Elas falam queridos, falam meu amor, falam pãozinho, falam chuchu. Dependendo da pessoa, elas chamam até de fofão, né? Não é o meu caso, né? Não é o meu caso. Elas chamam até de fofão. Seria uma forma carinhosa? Como que você entenderia isso, my friend? Como você entenderia isso? Uma mulher foi atrás da amante do marido. Segundo ela, a mulher seria amante do marido. Em uma padaria, iniciou uma confusão. O vídeo de uma mulher batendo na amante do marido viralizou nas redes sociais. A mulher teria ido atrás... A mulher teria ido atrás da segunda companheira do marido numa padaria local. Numa padaria local. Preste bem atenção onde a amante trabalhava. O fato ocorreu em plenas seis horas da manhã. As duas saíram no tapa e chegaram a rolar no chão. Segundo informações, a funcionária da padaria, que é amante, teria trocado mensagens com o homem casado. Em uma delas, como nós lemos, ela pergunta... O pão tá quente, sim. Vem aqui hoje, meu amor. Leandrinho, Leandrinho. O bichinho já teve tanto nome, agora pão eu nunca tinha escutado, não. É o pão de forma. O pão de forma, aquele que você bota na misteira, no tele, aquele cortezinho do meu pão de forma. Olha, já recebemos o primeiro comentário aqui, olha. O pão tava quente, foi por isso que a chapa esquentou. Meu Deus do céu! O que você faria? Como você entenderia essa mensagem? Como que você entenderia? Falar, ah, não, gente, foi nada demais, não. Né? Ela só tava querendo ser gentil com o cliente. Hum, pão tá quentinho. Pãozinho de forma tá, ó. Pegando o fuego. Meu Deus do céu! São notícias que não vão mudar nada na sua vida. Notícias que não vão mudar nada na sua vida. What's up do Goiaba? São 11 horas, são 11h20. Nós tá no ar, tá no ar, tá no ar. E os Goiabinhas usam o Zabirri para as mensagens nos mandar. Olha, o Tiago falou, as moças são super educadas nessas padarias. Acho super normal elas me chamarem de amor. Agora, eu não consigo entender, é como ela tinha o telefone desse sujeito. Aí tem coisa. Não, poderia ser um cliente que tava na linha do... Goiabinha, goiabinha. Faz sentido, faz sentido, faz sentido. Olha, Leandro, não esquece da manhinha do espelho do imigrante. Ela é muito simpática. Ah, também, é verdade. Tá vendo? Não posso esquecer mesmo. Ela também é uma das mulheres da minha vida. Eu amo a manhinha. O carinho que ela tem comigo é uma coisa, assim, inexplicável. Eu gosto de um fala igual o homem da cópia. Calma, manhinha. Termina um assunto pra começar. Se a manhinha fosse do rádio no Brasil, ela ia ser do esporte. Se imagina a Evelyn Guga. Tô falando sério. Agora, se imagina a Evelyn e o Guga narrando uma partida de futebol. Tô falando sério. Vocês já pararam pra pensar como seria a Evelyn e o Guga narrando uma partida de futebol? Tô falando sério. Tô falando sério. Como seria os dois narrando uma partida de futebol, hein? Vem, amigos. A rádio em superar, meu pai, começar... Como é que é, Leandro? Cara, eu imagino o Guga bravo comentando com a Maria e o Luânce. Olha, é demais. Olha, vamos lá, começando mais uma partida de futebol. E quem vai na rara agora é ela, Evelyn Senzer. Hoje a bola passou pro lado direito. Olha isso, Guga. Olha isso, Guga. Se pode ir uma coisa daquela, o jogador pegou... Ô, Evelyn, cala a boca, Evelyn. Deixa eu ver aqui, Evelyn. Ele não chutou o outro, não, Evelyn? É o jeito. Oxe, Guga, mas ele te roubou o outro. Olha lá, Guga. Tá indo ele com a bola sozinho. Não passa a bola pra ninguém. Ô, Evelyn, cala a sua boca. Conhece o quê, Evelyn? Deixa ele sozinho. Se ele tá indo sozinho, que ele é bom. Tá certo que partida é espetacular. Nos comentários de manhinha. Ô, Guga, eu acho que poderia chamar ele pra ir lá em casa pra comer uma moqueca. Porque ficaria muito mais... Ah, Evelyn, você acha que ele vai lá, Evelyn? Vai em casa comer moqueca, o homem jogador famoso? Continue, continue. Meu Deus do céu. Então, parabéns à manhinha de Internacional da Mulher. Amo você, manhinha. Te amo, tá, minha querida? Te amo, te amo, te amo. Mande algo, mande algo, mande algo, mande algo, mande algo. Muito bem. 11 horas e 22 minutos no oferecimento do Grupo Real Travel. Vai mandar sua grana para o Brasil. Pode mandar com o Grupo Real Travel. Seu dinheiro chega rápido no Brasil. Fácil, né? Chegou, mandou, fez o cadastro, chega rapidinho. E outra coisa, se você tem um cheque pra trocar, leve o seu cheque pra trocar no Grupo Real Travel. Se tiver que fazer a remessa do valor inteiro do seu cheque, ele não vai ser descontado. Você sabia disso? Somente no Grupo Real Travel. Tem a loja do Macísio no número 95 da Hollis Street. Tem a matriz no 597 da Waverly Street. Você vai encontrar as só remessas. E no 83 da Concord Street, você vai encontrar a loja do Macísio, que é a caçulinha. Ou seja, são três lojas no centro da cidade de Framingham, em pontos estratégicos pra você mandar sua grana para o Brasil brasileiro. E o dinheiro chegar muito rápido no Brasil. Grupo Real Travel. Tá com a gente também ela, a queridíssima Márcia Peçanha. Com ela você sabe, né? Com a Márcia Peçanha você sempre ganha 508-509-5996, 508-509-5996. Márcia Peçanha é corretora de imóveis aqui nos Estados Unidos. Já faz, já fazem muitos anos, né? Que ela atua como corretora aqui. Então conhece todos os caminhos. Sabe como te ajudar a comprar a casa dos seus sonhos. Ou seja, realizar o sonho da casa própria. 508-509-5996. 508-509-5996. Márcia Peçanha. Me dá um olá. Olha, vamos pro Facebook da Insuperável. Onde cê está? Onde é que foi? Vamos dar bom dia aqui pro Geraldo Silva. A Larisa Rodrigues. A Rosimara Pereira. Olha, é só mulheres, hein? A Simônia Valverde também está aqui no Facebook nos assistindo. O João Paulo Mendes também está por aqui. O queridíssimo jornalista da Jovem Pan, Eliseu Caetano, também está nos assistindo aqui. O Vanderlei Moraes também nos assiste. Olha, Eliseu, que moral, hein, Leandrinho? Eliseu Caetano na sua live. É o homem do TV fama. O homem correspondente da Jovem Pan nos Estados Unidos, Leandro. Olha aí, Leandrinho. Essa rádio a cada dia que passa recebe mais famosos, viu? Então manda um oi pra nós aqui. Manda aquele olá no nosso Facebook, facebook.com.br Web Rádio Insuperável. Dá aquela compartilhada pra nós também nos grupos que vocês seguem. Pra que a gente possa ganhar mais seguidores também no nosso Facebook. Daqui a pouco eu vou lá pro Instagram, porque hoje à tarde tem o programa Os Insuportáveis comigo e Thiago Américo. E hoje, o entrevistado desta... Aliás, a entrevistada desta terça-feira. Será quem? Será quem? Será quem? Já, já eu conto pra você, hein? Não, vou falar agora. Não vou fazer suspense, não, né? No programa de hoje nós vamos entrevistar sabe quem? A Marta Bandeira. A vovó Fitness. Vai estar batendo um papo com a gente hoje nos Insuportáveis. às quatro horas da tarde comigo e Thiago Américo. Ontem foi lançamento, né? Ontem foi a estreia, na verdade, do programa. E foi um sucesso. Tivemos a Valéria Valença, que foi simpaticíssima. Ficou com a gente aqui o programa inteiro, batendo papo. Demos boas gargalhadas aqui. Foi demais. Uma querida, né? Uma querida. E hoje nós vamos ter a vovó Fitness. Vocês já ouviram falar da vovó Fitness? Vocês vão conhecer a história dessa mulher. Gente, que mulherão, rapaz. Tem imagens dela aí pra gente colocar na tela da Insuperável pra quem nos assiste no nosso aplicativo, no Facebook, no YouTube também, Insuperável TV. Olha isso, velho. Olha isso. É vovó. Olha isso. Leandrinho do céu, hein? Olha isso. Nossa, rapaz. Isso aí no escuro, hein, Leandrinho? O que que tem, viu, Santos? É um farolão de milha ali, né? Farol de milha. Palhaço mesmo, tá? Hoje é a tarde, então. Vai ter esse bate-papo legal. Vocês não podem perder. 11 horas e 27 minutos aqui na Web Rádio. Insuperável. Tá no ar o show do Leandrinho Goiaba. Show do Leandrinho Goiaba. E daqui a pouco eu ligo pra minha mãe ou não ligo? Vocês acham? Eu vou deixar a audiência decidir se eu ligo pra minha mãe no Dia Internacional da Mulher pra perguntar pra ela se ela sabe o que é feminismo. Na verdade, eu não vou perguntar pra ela se ela sabe o que é feminismo. Eu já vou pedir pra ela, eu já vou pedir pra minha mãe, falar se ela é feminista ou não. Quero ver se ela sabe. Olha aí o Giovanni já colocando imagens aqui da vovó fitness. Bota aí, bota aí. Rapaz do céu, Giovanni. Olha isso, rapaz. Vovó fitness. Olha isso. Vai estar ao vivo hoje o nosso programa. Pal de vídeo, cara. Rapaz do céu, que isso. Olha, rapaz, hoje ela vai estar falando. Olha isso. Leandrinho, eu nunca tinha visto uma oncinha rosa, cor de rosa, panteria cor de rosa, olha isso. É, Leandrinho. Leandrinho só levanta garrafo, fica louco, né, Leandrinho? Uma baixadinha dessa, o Leandrinho nem anda nesse dia. Literalmente, né? Ah, meu Deus do céu. 11 e 28, hoje dia internacional da mulher. E a gente faz homenagem a todas as mulheres. Daqui a pouco eu volto. Hoje ainda tem Eder Paixão, o repórter de Nurcão. Né? Tem também o Wilson Gente Boa e muita coisa legal pra você aqui na Insuperável, tá bom? Fica aí que eu volto já. United Rhythmus com Off Brasil. Repete aí, Leandrinho, o nome? United Rhythmus. Olha aí. Que coisa mais linda, mais cheia de graça É ela, menina, que vem e que passa Um doce balanço, caminho do mar Moça do corpo dourado, do sol de panema O céu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ah, porque tudo é tão triste Ah, porque tudo é tão triste E quando ela passa, ele sorpreende Mas ela não vê Ah, porque tudo é tão triste Ah, porque tudo é tão triste Ah, porque tudo é tão triste Oh, but I want you so sadly Ah, can I tell her I love her Yes, I would give my heart gladly But each day when she walks to the sea She looks straight ahead, not at me But she doesn't see She doesn't see She doesn't see But she doesn't see Essa versão ficou maravilhosa, muito boa, muito gostosa Essa baladinha é a garota de Ipanema aqui na Insuperável Na versão United Rhythmus Olha aí, Leandro Quem te viu, quem te viu e corre na correnteza Fala de novo, Leandrinho Eu só lembro da palavra É tipo aquela palavra do... Da música The Rhythmus The Rhythmus This is the rhythm of the rhythm The Rhythmus of the night Oh, night Oh, yeah In Lingus of the night 11 horas 33 minutos Ó, 4 da tarde Hoje nós vamos ter um quadro de denúncias também Tá? Ontem nós anunciamos Nós anunciamos o nosso quadro de denúncias aqui no programa O quadro é cilada E hoje à tarde Vocês vão ficar sabendo a história Recebemos ontem Denúncia já no WhatsApp A história de um cara Que fez a compra de... Ah, comprou uma parada em Lowell Vocês vão saber a história No quadro é cilada De hoje Às 4 da tarde Você não pode perder O programa tá... Demais, hein O programa tá demais A hora eu acho que o Leandro vai deixar isso aqui Não, isso aqui eu não vou deixar Não sei, não sei Vai estar demais, tá? Vai estar demais Mas 11 horas 34 minutos na Insuperável Hoje é dia de quê, Frio Santos? Hoje é dia de paredão, Leandrinho É, hoje é dia de paredão Quem será que vai sair do BBB hoje? Olha, eu vou dizer Eu tô fazendo essa pergunta Mas acho que é uma pergunta até meio que idiota, né? Porque eu não tenho dúvidas De quem vai sair do paredão hoje É a Jade Snake A Jade Picon Quem que você acha, na sua opinião Quem que você acha que vai sair do BBB hoje? Conta pra nós Você acha que vai sair quem? Você sabia que no nosso app No aplicativo da Insuperável No principal, no Laranjinha Tem lá a votação Vamos saber, de acordo com a nossa audiência Quem é que vai sair do paredão hoje? Olha, véi 80% da nossa audiência 80% da nossa audiência Acha que quem vai sair É a Jade Picon Quem sai hoje do BBB 2022 É a Jade Picon E BBB você sabe Você assiste na Sling Sling Brasil Sling.com.br Sempre vou citar esse link Porque é fácil Você se lembrar desse link Pra você que ainda não é assinante da Sling Você vai lembrar sempre Pô, o Leandrinho fala sempre na rádio, né? Sling.com.br É o link pra você acessar E é claro Pra você baixar o aplicativo da Sling Se você quiser experimentar Fala, o Leandrinho tá falando tanto Vou saber se é bom, meu A gente só vai saber se é bom Quando a gente experimenta, né? Pra isso A Sling te dá Sete dias grátis Pra você experimentar o aplicativo Sete dias grátis Além do BBB, né? Que você Se você pegar o pacote Que tem o Globoplay Você assiste o BBB 24 horas Todas as câmeras ao vivo Tem o Globoplay Que vem em alguns pacotes Tem o SBT Que é exclusivo da Sling Tem o Band News Tem a Record Tem o PFC Tem o Premiere Tem tudo na Sling Inclusive a Record Tá com jornal local agora Aqui nos Estados Unidos A Record Internacional Ontem vieram até na rádio Gravar matéria Gravaram matéria ontem Aqui na rádio A Record Internacional Então tenha a Sling A Sling é legal Porque é da Dish Network Tem os canais de esportes Então vale a pena Você assinar a Sling Tá bom? Sete dias grátis Pra você experimentar Sling.com Barra Brasil Experimenta My Friend Bom dia! Carnaval é esse, Leandro? Show do Leandro e o Goiaba Daqui a pouco Ele e o jornalista Éder Paixão Um dos grandes nomes Do jornalismo brasileiro Nos Estados Unidos Já já Nós vamos falar com ele Pra trazer informações De Nurk No Jazz Enquanto isso Nós vamos para o What's up Do Goiaba Muito bem Olha A Lúcia Pimentel Falou Leandro Ontem perdi O meu telefone Quem ganhou o concurso Foi o do Insuperável Power Foi semana passada Qual o concurso Que ela está falando Que eu não me lembro agora Qual o concurso Se foi o sorteio Do Insuperável Power Foi o Zé Pereira O Calabá falou Liga pra sua mãe Que a sua mãe é 10 O Alex Falou assim Isso é um caso Para o Prio Gomes Ainda bem Aqui ela não mandou Amor Ainda bem que ela não mandou Aqui Amor O forno já está quente Vem pra cá Ah entendi Ainda bem que ela não mandou O forno já está quente Vem pra cá Frase do dia Fiquei sem comida chinesa Por causa do Covid Agora estou sem vodka Espero Que a Jamaica Não faça nada errado Vai dormir maconheiro Vai dormir maconheiro Ai meu Deus do céu Olha isso Ai meu pai Olha a frase do dia Leandrinho Fiquei sem comida chinesa Por causa do Covid Agora Sem vodka Agora estou sem vodka Espero que a Jamaica Não faça nada de rato Uau Olha parece que o Eder já está na linha Ai gente Já está na linha O Eder Ai já chegou Já chegou o Eder Já Ainda não Não chegou ainda O nosso queridíssimo Eder paixão Deixa eu ligar pra minha mãe Vamos ligar pra ela Vamos Pera aí Deixa eu ligar pra minha mãe agora Deixa eu ver De onde que eu ligo Pera aí Vou ligar do meu celular Pra ela Que ela atende mais rápido Vamos ver se ela atende É Pera aí Mãe É Pronto Está aqui mãe Vamos ligar pra ela Atenção Auxiliar É auxiliar Vamos ver se ela atende Está chamando Tá Mamãezinha Do meu coração Mãe 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 Ixi Não atendeu Caiu a ligação Vou tentar ligar de novo É o crédito Leandro No final de semana eles fizeram festa lá Ficou ligando pra Deus e o mundo O telefone Agora acabou o crédito Vamos ver se ela atende Mãe É seu filho lindo Leandro Alô Mãe Ela não atende Deve estar em algum lugar Que ela não atende o telefone Deve estar em algum lugar Vou tentar de novo Mais uma vez Ah Leandro Estou na rua Leandro Vim na Casas Bahia Aqui Pelo amor de Deus Mãe De novo Prestação Não Ela não está atendendo Cai toda hora E ela está aqui online Vou tentar ligar de novo Ela fica desesperada Quando eu vou ligando assim Ligando Ligando E ninguém atende Poxa vida Viu O Grória O Grória Atendeu Alô Eu não atendi Vou tentar mais uma vez Ela deve estar em algum lugar Eu vou tentar daqui a pouco Ligar pra ela De 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 outro lugar Porque no momento Ela não está atendendo Deixa eu mandar bom dia aqui Bom dia Goiaba Vai um abraço aí Um beijo Pra todas as ouvintes Insuperáveis Especialmente Pra Nina Torres Olha isso Rapaz É o Ed Fino Nossa Um abraço Viu Ed É pra Nina Torres Leandro A mãe A mãe está ligando Pera aí Pera aí Mãe está ligando Mãe está ligando Pera aí Vamos entender Alô Tá conectando Tá conectando Ela deve estar Num lugar ruim Ou ela foi pra casa Da minha irmã Não está atendendo Alô Mãe Mãe É Não Não está conectando Mas não atende Ela deve estar Num lugar ruim Daqui a pouco Ela me liga de volta Aqui no programa Então aí Olha Homenagem A Nina Torres Aqui do Ed A Bia falou assim Oi seu lindo Eu estou aqui Obrigado Oi Oi Sua voz é tão gostosinha Olha A André Falou Você Resiste A um pão Quentinho O Joey Mandou mensagem Mas já apagou A mensagem Aqui Oxa Joey Que isso Tava doido Pra falar Com você Um abraço Viu Joey Obrigado Pela Pela audiência Grande Joey Sempre ouve aqui O nosso programa Deixando no sabão Em pó Vamos chamar Vamos chamar então O Eder Paixão Já está pronto O nosso queridíssimo Repórter Eder Paixão Agora sim O jornalismo Né gente Eu acho que o programa Tem que ter Essa parte séria Do jornalismo Daqui a pouco Seu Wilson Gente boa Agora vamos chamar Um dos jornalistas Mais conceituados Em notícia O sobrenome Dele É notícia Vamos chamar Ele Eder Paixão Direto de Nurk No Jazz Um jornalismo Sério É o que a gente Consegue Pra emissora Pra falar a verdade É o que O que sobra Do insuperável Power A gente contrata Nesses profissionais De grande porte Né É Quanto da hora Mais ou menos Frio Santos Ah Leandrinho Isso aí é A gente paga Com aula de jiu-jitsu Por mês Aula lá Ai ai Vamos lá Vamos chamar Eder Paixão Ah Boa tarde Ah Repórter Querido Ah Homem da informação Bom dia Bom dia Bom dia Menina Como é que você Eu quero pedir a linha Com você hoje Ai gente Essa beissola Que coisa mais romântica Ai É Honey lips Inglês Honey lips Honey lips Bom dia Bom dia Bom dia Para a sua mesa Da menina Estou bem demais Querida E você Eu estou pelejando Já ganhei muitas flores Do dia de hoje Ai ganhei Inclusive teve até música Mandaram uma mensagem Falando Receba as flores Que eu lhe dou O resto Você já sabe O resto O resto Claro Tá Vamos pro jornalismo Sério Tá Vamos deixar as nossas As nossas intimidades Para os bastidores Tá Quero que as pessoas Vamos deixar Vamos deixar Vamos discutir Ô patrão Você lembra Que tinha dada Informação Que um lutador Ex-lutador Campeão do UFC Sim Foi detido pela polícia E tava preso Verdade Você me falou isso aqui E o próprio UFC O cabine O lutador mais famoso Da atualidade Tá Tentando ajudar ele Só que o juiz Não aceitou a criança Meu Deus Então ele continua Preso Sem direito A criança Tudo porque Tentou Uma tentativa De um bicicleta Ah não Aí tem que ficar preso Mesmo né Aí tem que ficar preso Mesmo né Não há motivo Pra ninguém Tirar a vida De ninguém É verdade Patrão Eu sei que você gosta De luta Sei que você Você tem aí O seu posicionamento Marcial Que é das artes Marciais Mas Cometer um crime Tem que pagar pelo crime A justiça tá aí Pra isso né É verdade patrão E uma notícia também Não é notícia né Eu queria fazer Já parabéns Hoje é o dia das mulheres Pra Jorgette Olha aí Ai delícia Acabou de responder Aqui a Jorgette Né Ela tá aí patrão Tá aqui Tá aqui ó Ela aqui Ela me conhece Conhece demais o Ed Você conhece ele né Jorgette Esse aqui é o menino É o Garrelha No Leal Ele mesmo Mudou pra Nu Que no Jazz Tá morando lá Um tempão Viu Me deu uma saudade Dei lá agora É mesmo E eu tô bonito É Tá bonito Ó bem sola dele lá Oi Tá tá Não gente Vamos fazer O que que você falou Jorgette Nossa mãe Tá lindo hein Por que Pena que é do Pico Titi Ai meu pai Que mata Tá vendo Você fica revelando Essas intimidades Aqui na rádio Eu não gosto dessas coisas Mas tudo bem Viu Tem mais alguma notícia Relevante aí Tem uma outra notícia aí patrão Claro Claro Porque eu abri essa brecha Pra você falar do dia internacional das mulheres Mas vamos pra coisa séria Qual que é? Uma outra notícia Que o pessoal tá cobrando muito do prefeito de novo Que evitam muitos buracos Que tá tendo na esquerda E eles vão lá fazer aquele tapeamento Que o famoso tape o buraco Faz o tapeamento Faz o tapeamento de buraco Você falou que faz o tapeamento 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 Olha aí Leandro Do verbo tapear E a pessoa não tá conseguindo entender Por que tanto buraco E o prefeito não manda Coloca um asfalto novo Porque a gente É uma cidade muito grande Certo Tem um número significativo de imposto E a galera tá cobrando isso Aqui tem um inferno Tem um saldo Eu tenho várias desculpas Mas não entendo Nós não entendemos ainda Por que tanto buraco Nas vias públicas Aqui Meu Deus do céu E logo A pior do que Aquela cidadinha lá Aquela cidade aqui Lá de Baladária É O O O Eder Tem que começar A reclamar com a prefeitura Atenção Qual o nome do prefeito aí de Nourke? Ah Obama 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 Não Você tá de sacanagem O prefeito daí não chama o Obama não Não chama o Obama Não chama O Sr. Baraka O Sr. Baraka Obama no final Vai gerar você galera O Sr. Baraka Ah Sabichão Como seria tapar buraco em inglês? Ah Ah Eu posso falar? Não Pede o teu sabichão Nossa Que ignorância Tapar buraco em inglês Né Ah O americano usa muito Ele fala É o O feed the hole Né Porque buraco em inglês é hole Né Colocar alguma coisa no buraco É feed the hole Então tipo assim Hey my friend Feed the hole Feed the hole Que é um termo muito usado Para as pessoas que trabalham no Se alguém tiver trabalhando no asfalto Aí vai Vai Você não consegue segurar o personagem não Não consegue Se alguém trabalha no asfalto Aí vai entender o que eu falo né Que é linguajar do asfalteiro Ou seja Dos Pinch né Pinch O homem que trabalha no asfalto Aqui o americano Chamei ele de Ah Pinch Way Que é o Pinch da highway Pinch Way É Eu tenho que falar com o prefeito Para tapar os Uau Uma campanha Eu acho que você deveria Iniciar essa campanha aí Para poder Tapar os buracos Né A gente pode te ajudar No marketing aí E agora Nós estamos estudando aqui Patrão Que no verão agora Vim trazer superávios aqui Para Trocar um lugar aqui Fazer uma Propaganda Melhor né Verdade Fazer uma blitz aí Nós vamos fazer Verdade Nós vamos fazer Seria a campanha A campanha Fio derrou Do barato Fio derrou Hoje Quem é o Filézinho Não precisa dar nome Ah Tá bom então Ah Eu sei Amanhã só chega Seis horas Olha o Guga dando tiro Olha o Guga dando tiro Olha o Guga dando tiro Que é isso Leandro Que é isso Leandrinho Leandrinho Porque eles não falam Leandrinho Eles Baiano fala Leandrinho 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 A sexta Café da manhã Lá daquela menina Da Priscila Priscila Special Gifts Exato Pode Vai mandar Você vai mandar Pra Fala Vou deixar Pra você falar A Andréia doida A Andréia doida Eu conselho Em vez de mandar Uma garrafa de vinho Mas não De cachaça Eu não entendi Por que Tá certo Então Ed Manda pra mim Também Tá Flores Tchau velho Tchau Um beijo Tchau Amanhã nós nos falamos Um abraço Feliz dia das mulheres Pra você também Negona linda Beijuda Beijão 11h52 Aqui no nosso programa Quanta intimidade Tamo de volta É o show do Leandrinho 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 Bora vender Vambora vender Muito bem Agora é hora Da gente falar Da VAG A favorita Do construtor brasileiro Na América Tem muito construtor Vindo a gente Aí né Tem né Seus goiabão Onde é que vocês foram Comprar prego Hoje Hein A gun A gunzinha A pistola Como é que tá a pressão Da pistola aí Tá Hein Tá funcionando Tá ruim né Tá ruim não tá Pois é Pois é Vou dar um toque pra você Leva lá na VAG Leva na VAG Que os caras fazem manutenção De máquinas Tem tudo lá Compressores Máquinas Tudo que você precisa Especialmente Pra quem trabalha Com frame Roof Sire Finas VAG A favorita Do construtor brasileiro Na América 244 South Street Newark No Jazz 689 Waverly Street Framingham E no número 9 Da State Street Em Danbury No estado de Connecticut VAG A favorita Hein Com a gente também A padaria Brasil Baker Aquele lugar gostoso Pra você comer Uma comidinha caseira Né Coloca o suficiente Pra comer tudo Viu gente Não deixar a comida No prato não Tá Comida boa Gostosa Maravilhosa Já experimentou Onde fica 165 Concord Street Framingham 11h53 Exatamente Essa hora da manhã Provavelmente Provavelmente não Já tá servido O buffet né Basta lá pra você almoçar Quem sabe A gente se encontra Por lá Seu Goiabinha Leandrinho Já está no ar Com ele não tem tristeza Só alegria Leandrinho Baixinho Feio Barrigudo E sem vergonha Ainda por sim Notícias Que não vão mudar Nada na sua vida Última informação Última notícia Que não vai mudar Nada na sua vida Atenção Atenção Preste bem atenção Nessa informação Você que gosta De viver bem Saúde Um corpo Sem toxinas Wilson Gente boa Bom dia Comunidade Boa tarde A todos Falo sempre No programa Do Pastor Fernando E hoje Tô aqui Pra falar Do veganismo Que é uma coisa Que eu sigo Que eu faço E é pra mudar Seu Wilson Gente boa Sopa de cobra E escorpião É servido É servido Sabe onde? No cantão Cantão? De onde? Meu Deus Você sabe que a culinária Dos países asiáticos É frequentemente Alvo de preconceito Por parte da mídia Ocidental Mas entretanto Existem alguns Pratos Em todo canto do mundo Que realmente Pode causar Estranhamento Mas são parte Importante Da cozinha De seu local De origem E hoje Nós vamos falar Da sopa De carne De cobras Com escorpião Inteiro Uma iguaria Comum Na província De cantão No sul Da China Meu Deus Do céu Por que seria Bom A sopinha De cobra? Insetos E aracnídeos Fizeram parte Da culinária Chinesa Muito antes Da sua percepção Nutricional Que tem crescido No ocidente Entretanto Essa técnica De coxão De escorpiões Não é um pouco Aliás Não é nem um pouco Comum Até para os chineses Por lá Em especial No norte Esse tipo de alimento É consumido Frito Por imersão Como um espetinho É comumente Vendido Em ruas E feiras Como os nossos Churrasquinhos Gregos No sul Os aracnídeos São preferidos Como ingrediente Principal Dessa sopa Que conta Com carne De porco Carne de cobra Um mix De especiarias E um escorpião Inteiro Dentro do prato Apesar de parecer Tóxica Esse tipo De alimento É considerado Como uma forma De limpeza Corporal Ou melhor Um detox Wilson Gente boa Meu Deus do céu Que ser humano Teria coragem De usar Uma cobra Como Detox Ela não sabia Que a cobra Podia ser usada Como detox Meu Deus do céu A história Dessa sopa Né Data Desde o início Do milênio Passado Quando as cobras Eram uma das principais Fontes de proteínas Encontradas Na região Meu Deus do céu É por isso que Muita gente é louco Por cobra Né Preciso de proteína Cobra Pega lá cobra Desde então Ela ganhou alterações E tem sua principal fonte De consumo Entre a população Que fala Cantonês Olha aí Como seria Em cantonês Num restaurante Cantonês Pedindo uma cobra Vamos dizer assim Uma cobra Uma cobra Bem passada Uma cobra frita Como seria Cantonês Em cantonês Ela fez A cobra subir A cobra subir A cobra subir Ela faz A cobra subir A cobra subir Parou 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 Nada a ver Essa música Tá Entre os cantoneses Existe a crença De que essa sopa É capaz De aliviar Os sintomas De doença Como artrite Melhora a circulação E melhora A saúde da pele Olha aí Leandro Então pode ser Que muita gente Que nunca fica velho Pode ser que esteja Usando a proteína Da cobra Ultimamente difícil Meu Deus Seu Wilson Gente boa Falo sempre Pra comunidade Nunca coma planta Desculpa Nunca coma cobra Como alimento Nunca coma animal Nunca coma Somente as plantas Uma planta Que substituiria A sopa de cobra Para o detox Seu Wilson Gente boa Eu indico Eu indico O chá de picão É a única sopa Que detoxica Que tira tudo Ngana Pica Olha aí Tá certo Meu Deus do céu Você teria coragem? Eu acho que as pessoas Quanto da estética Hoje também Tem feito de tudo Tem feito de tudo Tem feito de tudo Lá ontem Estava eu E o Marcos Paulo E o Jorge Augusto E a Mari Cleia A gente foi comer Uma sopinha Descobre Meu Deus do céu Ainda bem que acabou Meio dia em ponto Sérgio Rezende E Nina Torres Chega com o programa Vem Viver No Goiaba Volta às 4 Junto com Thiago Américo No programa Os Insuportáveis Hoje entrevistando A vovó Fit Valeu Rádio Superável Meio dia Parabéns bloco Vem Viver